Alô gente, beleza, beleza? Estamos aqui na Estrada do Riacho aqui No torneio de sinuca aqui do Carneiro De 250kg aqui no Bar do Ivanildo, hein? É a Estrada do Riacho, gente Que vem aqui se divertir nesse bar aqui Aqui com a vara e tudo, licença policial E tudo aqui, viu? No torneio, em breve o torneio aí de uma moto Aqui no Bar do Ivanildo, hein? Muita gente fazendo suas inscrições aqui Já no Bar do Ivanildo aqui, né? Fazendo sua inscrição no torneio aqui Do Carneiro de 250kg, hein? Fazendo São José Manda um abraço aí pra José Ventura da Silva Meu avô aí, Judite Barbosa de Araújo Minha avó Manda um abraço pra toda a galera do Buritona Que tá se inscrevendo aí no canal IDC Comédia Um abraço pro meu público Um abraço pros inscritos aí E fazendo suas inscrições aí De sinuca aqui no Bar do Ivanildo Alô, Helena, beleza? Meu barronzinho, hein? Helena aí Família do Churel, hein? Manda um abraço pra toda a minha família Ana bonitona aí Central, região Manda um abraço pro Pernambuco Alô, Pernambuco, Alô, é show Família Alencar, Família Souza Família Ventura, hein? Manda um abraço pra Petrolina Aí, coladinho com a gente aí Um abraço pra Neco aí E aí, gente? Aqui no Bar do Ivanildo Torneio de sinuca Muita gente conhece os snucas Mas aqui é sinuca, hein? Pra quem não conhece Eu sou o Renio do Araújo Coladinho com vocês No canal aí desse comédia Pedindo, gente Vão se inscrevendo Dando um like maravilhoso Fazendo seus comentários aí Nos comentários aí Em breve Novos vídeos aí Magnificamente aí Comigo aí, nego aí Meu patrãozinho aí Não tá comigo aqui Tá fazendo vídeos Na Cachoeira Domingo Lopes E na Volta da Serra Um abraço pra nego Um abraço pra toda a família Minha aí Em Goiás Minas Gerais Rondônia E todos aí, beleza? Gente, hoje aqui É domingão Né? Domingão aqui De janeiro aqui Dia 22 de janeiro aqui Ô, menino lindo, hein? Que menino bonito, hein? E tá aqui, né? Fazenda Seu José aqui Estrada do Riacho Olha que milho lindo aí Milho, né? Bonito pra chuva, né? Muito lindo Lindo pra chuva aqui Muita galera aí Fica mangando de mim Porque eu falo lindo, lindo Mas é que é o meu ditado, gente, né? Vamos que vamos aí, né? E aqui tá animado aqui, hein? Vamos que vamos É o torneio de sinuca Valendo um carneiro De 250 250 quilos, hein? Manda um abraço Pra toda a galera Bonitona que tá aqui presente Um abraço pra Dóia, né? Dóia dançando ali Alegre da vida, hein? Alegria, gente Faz a gente viver mais, hein? Pra que tristeza? Pra que abaixar a cabeça? Se você abaixar a cabeça Você vai trupicar e cair Cabeça erguida Olho fixo pra frente Que você é difícil Levanta o par, hein? Alô, José Ventura Da Silva, meu avôzinho aí Um abraço Rindis Araújo Com vocês aí Um abraço pro meu primo O repórter da Record TV Carlos Calvalcante Um abraço pro primo Um abraço pro meu primo Primos e primas aí De Mato Grosso Central Um abraço pro meu tio Pedro Viola Que é YouTube, né? Um YouTube famoso aí Central Filmes Os caras que estão estouradinhos aí Um abraço aí Pra toda a galera De Central Bonita aí, viu? Gente, vão se inscrevendo Nesse canal Ajudando a gente Nosso canal a crescer Pra gente botar mais vídeo Mais conteúdo E fazer mais vídeo Pra vocês bonito, hein? Vão se inscrevendo Ajude a gente Ajude Quem sabe amanhã A gente pode ajudar vocês Entendeu? Com a mão se lava a outra Ninguém sabe o dia da manhã Só pertence a Deus Né? Manda um abraço Pra família Souza Que tá em Luto Lá em Central Em Luto, né? Hoje faz 11 meses Que meu pai faleceu Né? E minha tia faleceu Faleceu Ontem Faleceu sexta-feira Né? Minha tia Tereza, né? Faleceu sexta-feira Sexta-feira não, gente Perdão Faleceu quinta-feira Foi enterrada ontem Sexta-feira Minha tia Foi enterrada sexta-feira Quer dizer Né? Ontem foi sábado Foi ontem Foi sexta, né? E... Minha família Tá toda em Luto Lá em Central Toda em Luto lá, né? Depois de 11 meses Que meu pai veio falecer Minha tia faleceu Um abraço Pra todos meus 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 Inscritos nesse canal aí Vocês vão se inscrevendo aí E ajudando a gente Vamos ajudando a gente aí, gente Vamos ajudando a gente aí, viu? Vamos se inscrevendo Tacando o dedo Mandando um abraço Pra toda a galera Bonitona de Ali no No canalzinho Barra da Dez Uá, hein? Barra da Dez O Barra lá Lindo, lindo, lindo Lá pra você ir lá Tomar sua cervejinha É Começar churrasquinho lá Barra da Dez, né? Distribuidora Daniel Rua B Novo canal João Dourado Bahia Só cerveja mais barata lá Vendida e grossa Distribuidora, viu? De bebida e alimentos No Rua B Novo canal Com Daniel Rosa E manda um abraço Pra toda a galera Bonitona aí, né? Vamos se inscrever No canal Irescê Comédia Que legal maravilhoso aí Aqui é a Estrada do Riacho João Dourado Bahia, hein? É hoje É hoje É domingão 22 Se inscreve no canal Irescê Comédia Se inscrever no canal Irescê com Edido Sônia com Edido Se inscrever no canal E aí É hoje E aí Obrigado.